Na sala, com a luz tênue, Luísa está de perfil e toca piano. Está séria e apenas um foco de luz quente a ilumina de cima. Fecha os olhos e eleva a mão direita. Devagar, repousa as mãos sobre o colo. Adeus. Com a sala iluminada, de frente para nós. Última faixa do disco Mergul. Mostra o encarte do CD. Eu compus essa música quando eu tinha 16 anos. E hoje é que eu entendo ela de fato. Ela é um presente, assim, pra mim. Eu lembro que quando eu fiz essa música, eu estava numa fase muito de fazer perguntas, assim, sabe? Só que eu sentia que eu não estava disposta, nem tão aberta, assim, pra receber as respostas. E eu vim caminhando, eu vim evoluindo, eu vim... Une as mãos no colo. Me abrindo cada vez mais. E eu sei que eu cheguei em algumas respostas. Eu tive que percorrer um caminho, eu sou muito grata a ele. Eu lembro de ter acordado. Seu olhar fica distante. De um sono e... Contrair os cantos da boca pra baixo. Correr pro violão. E escrever... O que estava vindo, assim, sabe? Aí eu lembro que eu escrevi. Aí eu esqueci que ela existia. Aí depois de um tempo eu falei, caramba, tem uma música que existe, que eu... Olha pra cima. Nossa, onde tá? Eu busquei, eu não tinha gravado nada de áudio. Faz que não com o indicador. Eu busquei na minha pasta de letras. Aí quando eu vi a letra, eu lembrei da melodia. Aí eu resgatei, mas é uma música que podia ter se perdido. Detalhe de um amplificador e alguns cabos sobre um tapete branco. Eu vim colher o bem, espalhar o amor, isso me faz feliz. De volta à sala. Caramba, ter a participação do Estevão Queiroga nesse disco é... Encolhe os ombros e ri. Não sei o que dizer. Porque... Olha pra cima. O Estevão é uma grande referência pra mim. Eu escuto o Estevão pra me curar. Eu escuto o Estevão pra me lembrar de coisas que fazem parte da minha existência e da minha natureza. Então é um amigo que eu tenho um profundo amor, admiração, carinho. Em uma sala, Luísa e Estevão dançam sincronizados. Estevão, como faz a cena? Você tensiona aqui, essa região. Juntos de Neca, olham para a câmera. E depois que você tensiona, você dá um sorriso. Sorri em amarelo. Nossa, eu andei. E você gira a cabeça levemente. Inclina a cabeça para a esquerda e contraem o rosto. Estevão e Neca se abraçam sorrindo. Ele é um jovem branco, alto, de cabelos e barba pretos. Usa camiseta e boné pretos. Ela é uma mulher branca, de cabeça raspada, e usa uma regata e echarpe verdes. Estevão Queiroga, de headphones, ao microfone. Do lado direito dele, uma grande janela revela muitas árvores do lado de fora. E ter a Neca, a Yala, junto, foi, olha, um milagre. Dá um largo sorriso. Porque a Neca é aquela artista, compositora, que raramente vai para a frente da câmera. Ela escreve para outros artistas. Ela é genial. Então, foi um processo de Neca. Você é importante. Eu quero a tua voz no disco. Por favor, venha. Eu te quero no Videolibras. Foi um processo muito cuidadoso com ela, nesse lugar. E ela topou muito estar junto, sabe? Em um jardim, Neca abraça a Márcia, à sua esquerda, e depois Marina, à direita. Sentadas em um sofá, Neca conversa com Luísa. E tem um detalhe muito legal, que vocês não sabem, mas quem deu o nome do disco Mergulho para Mergulho, foi Neca Ayala. A gente estava escrevendo um projeto e eu falei, Neca, putz. Ergue as mãos à frente. As músicas que vão ser gravadas são essas, mas eu não sei que nome eu dou para o disco. Aí ela disse, me manda as letras, deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma ouvida. Ela só me respondeu o e-mail dizendo assim, Mergulho. Quando eu li, eu falei, meu Deus. Olha para cima. É óbvio, é óbvio que é Mergulho. E eu falo muito sobre isso, né, nas letras, assim. E, novamente, é muito legal, assim, quando a solução vem de fora, quando as pessoas chegam e te falam o que está na cara e tu não estava vendo, sabe? Então foi a Neca que deu o título ao álbum e eu acolhi com o maior carinho do mundo. Sorri e serena. Essa sugestão tão certeira. Esse disco a gente gravou uma pré, assim, a gente gravou uma demo de todas as músicas antes de gravar valendo e eu fiquei ouvindo. Move a mão em circo, luz ao lado da cabeça. Fiquei ouvindo as músicas, inclusive pedi para o Lobi mandar os instrumentais sem a minha voz para eu ficar cantando e a música ia entrando em mim, sabe? Para quando eu fosse para estúdio, aquilo ser sincero, assim. E aí, ele me mandou um bals da música Adeus, que a música acabava, já tinha acabado, mas tinha um grande momento instrumental, assim, que continuou soando. E eu ouvi aquilo e falei, nossa, tá legal isso, isso é bom e precisa disso. Só que tem alguma coisa para vir aqui junto. E aí me veio a oração de Adeus. Eu juro, eu acho que eu escrevi uma semana antes de gravar, de entrar para gravar voz em estúdio. E é muito legal, porque a oração faz todo sentido com a Luísa, que escreveu quando eu tinha 16 anos. E que hoje lê e entende. Lado a lado, estão em frente a dois microfones. Leem a oração em dois tablets. Luísa beija as mãos da mãe Márcia, que está sentada em um sofá. Ela é uma mulher branca, de cabelos castanhos, cacheados e usa óculos. Agora Luísa abraça a irmã Marina, sentada ao lado de Márcia. Ela é uma jovem branca, de cabelos pretos, longos e lisos. Estúdio Antifu de São Paulo. Luciano Lobato, Diego Aquino, Pedro Curvelo e Luísa. Gravam palmas. Visto de costas, Luciano na bateria. Luísa canta de olhos fechados. Gabriel von Brixen grava o violão. Amanda Wallström plantin toca piano. Tem essa coisa das percussões meio tribais, assim, que a gente gravou alfaia, gravou surdo. Tudo com a sala grande lá, que a gente tem uma sala bem grande de gravação na Antifuja. Lou. E dá pra perceber que tem um riff muito claro de violão, que é esse. Participação da NECA, do Estevam, acho que foram... deram uma doçura extra, né? Que é muito massa. Solo de Fluggler do nosso amigo Wilboni, que é uma maravilha, né? Tipo, dá um puta clima de saudade, de adeus, né? Maravilhoso. Não poderia terminar o disco de uma forma mais legal. Então, depois de ouvir tudo de novo, pensando sobre as instrumentações, né? Até porque, como faz um tempo que a gente terminou e lançou o disco, eu não tinha ouvido com tanto atenção de novo, né? Porque quando a gente tá no trabalho, a gente mergulha... Mergulha? Quando tá no trabalho, a gente mergulha no conceito, se dedica muito, e depois tem esse distanciamento, né? E eu acho que o resultado ficou muito legal. Eu fiquei muito feliz e muito orgulhoso dele. Falando um pouco das vozes, né? A gente ensaiou muito. Então, praticamente, eu nem me meti no jeito da Lu cantar. Tanto que ela gravou muitas das vozes sem mim, né? Praticamente todas. E eu acabei mixando sozinho o disco. E eu acho que foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. Porque eu ia demorar seis meses no vai e volta se eu tivesse com alguém mixando o que não fosse eu. Foi um processo muito doido, assim, porque teve muitas mudanças na minha vida. Tenho uma lembrança muito boa de tudo. É isso. Um beijo pra todo mundo aí. Valeu, Lu, pelo convite, pela amizade, pela confiança. Sempre. Então, Luisa Casper veio com o desafio de fazer um vídeo a Libras pra cada canção, mas que a intárprete de Libras não ficasse num cantinho dentro de um quadradinho. E sim, dividindo o protagonismo da cena junto com ela e com os convidados especiais. Sentadas no chão, Luisa à esquerda de Nayane estão em frente ao sofá de veludo. Atrás dela, sentada, Neca está à esquerda de Estevam. Eles cantam e Nayane sinaliza a letra em Libras. Essa música, muitas pessoas, tipo, ouviram antes dela ser gravada, porque eu fui lançando os singles, e todo mundo que ouvia essa música falava, mas e essa música? Sorris, palma as mãos para cima. Então é uma música que, tipo, ficou sendo esperada pelas pessoas, assim, que ouviam eu cantando em casa, ou um spoiler, alguma coisa assim. E ela foi parar em algumas playlists muito legais e também foi expandida por aí. Não foi que nem Bem-Vindo, Bem-Vindo acabou sendo mais orgânico, mas entrou em playlists e ajudou a espalhar ela pra mais lugares e pra mais pessoas. Olha para baixo. E agora, para finalizar, este foi o último vídeo, faixa a faixa. Encolhe os ombros e fecha os olhos. Deste álbum, mergulho. Foi muito bom contar pra vocês como foi o processo. Nos olha, Serena. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu adorei. Sejam bem-vindos aqui sempre. E até o próximo projeto, o próximo single, que logo virá. Beijos. Leva a mão à boca e nos manda um beijo. Une as palmas das mãos em frente ao queixo e fecha os olhos. A tela escurece. Beijos.